Alô galera, sim, bora cantar com o Nilton e o William e chegar outros Bora bebê, 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 bora suar, suar, bora cantar, 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 bora amar, amar Bora bebê, 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 bora suar, suar, bora cantar, 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 bora amar Essa noite promete, eu acho que vou me dar bem Tô bonito na fita, parceiro não tem pra mim, hein A galera bombando, curtindo, fazendo pressão Arrepia, pavora, DJ manda o pancadão Bora bebê, 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 bora suar, suar, bora cantar, 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 bora amar, amar Bora bebê, 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 bora suar, suar, bora cantar, 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 bora amar E pra cantar com a gente, o fenômeno do sul brasileiro, Grupo Chegaroto Essa noite promete, eu acho que vou me dar bem Tô bonito na fita, parceiro não tem pra ninguém A galera bombando, curtindo, fazendo pressão Arrepia, pavora, DJ manda o pancadão Bora bebê, 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 bora suar, suar, bora cantar, 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 bora amar Bora bebê, 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 bora suar, suar, bora cantar, 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 bora amar Bora bebê, 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 bora suar, suar, bora cantar, 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 bora amar Bora, bê, 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 bora suar, suar, bora cantar, 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 cant Sente, garotas!